Música Tomou posse hoje o suplente do PSDB, Claudio Roberto Schaeffer, também conhecido como Dido ou Claudio do Estacionamento. Ele obteve 599 votos no pleito de 2020, ficando na terceira suplência. A posse foi prestigiada pela vereadora Ana Carolina, do mesmo partido que Dido, e por familiares do Impossado. Ele, que mora no bairro Cordeiros, disse que vai usar o tempo na Câmara para fazer indicações de obras e serviços no bairro. Na rua Heretsepa, lá em Cordeiros, é o pedido da comunidade fazer mão única e uma lombada grande, maior, bem chamativa, em frente da Igreja da Assembleia de Deus. O pessoal pede muito, então a ideia é tentar brigar por isso. E o semáforo de uma sinaleira intermitente, em frente ao Banco do Brasil, ali dá muito acidente, então acho que ajudaria muito nisso aí. Para o novo vereador, o presidente do Legislativo destacou que ele terá todo o apoio necessário para desenvolver o trabalho na Câmara. Modificamos o nosso regimento, onde os suplentes têm celeridade para poder aprovar os seus requerimentos, e nós sabemos que na eleição proporcional no nosso país, nenhum vereador ou deputado tem a possibilidade, ou muitos poucos, têm a possibilidade de se eleger sem um voto dos seus suplentes. Então é um ato importante, a qual o partido PSDB faz, deixando os seus suplentes assumir, e a gente, enquanto presidente, também fica muito feliz em dar posse ao novo vereador, dando a oportunidade de ele passar aqui pelo Poder Legislativo, contribuindo com a nossa cidade. Legenda Adriana Zanotto